Ouvindo a Economia é com a Juliana Rosa. Juliana, vem cá, o governo brasileiro está às voltas com aquela discussão, que aliás foi tema do seu comentário ontem, você falou um pouquinho ontem à noite também no Jornal da Band, que é transmitido simultaneamente aqui com o Berneus FM, e eu falei disso na abertura. Existem negociações para aumentar a arrecadação e os caras miraram naquele personagem demoníaco, aquele sujeito canalha, que é o chamado rico, e meteram uma discussão ideológica em cima disso, o rico, aquele safado que a gente tem que tributar, etc. Eu queria te ouvir, porque o dinheiro não aceita desaforo e o dinheiro não conhece fronteira. Quando o dinheiro está vendo um desaforo, ele está vendo que alguém não quer, não o considera bem-vindo, ele pega e viaja e vai para outro canto. Aconteceu isso em vários países que fizeram a experiência, ainda que patrimonial e não pela renda, de tentar tacar a mão, passar a mão no dinheiro dos ricos. Queria te ouvir, um, como é que estão as negociações para viabilizar essa medida provisória que vai para cima dos fundos exclusivos e o projeto de lei que fala sobre a taxação das offshores, e que outras ferramentas o governo está pensando em atacar para poder financiar o aumento de gastos, porque o governo tem que apresentar um projeto de lei orçamentária daqui a pouco, né, Juliana? Boa tarde. Pois é, tudo bom, Eneg? Boa tarde, boa tarde para todos aí, para a Fábio, para o nosso ouvinte. Hoje, logo cedo, Eneg, você tem o tempo todo repercussão agora para poder entender qual é o tamanho realmente que essas medidas vão fazer de efeito na arrecadação de impostos. Hoje, logo cedo, o presidente Lula fez uma live semanal, né, aquela live que ele faz toda semana, e ele começou a espetar ali o Congresso, que, enfim, acaba, no final das contas, irritando mais do que ajudando, falando que os congressistas, a maioria lá dos congressistas não representa o povo trabalhador, falou também que eles começaram agora a colocar os ricos no imposto de renda, que espera que o Congresso proteja os mais pobres. Logo cedo, eu estava vendo repercussões em relação a essas declarações do presidente Lula, que acabam gerando mais dificuldade, né, do que facilidade. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, rejeitou aquele termo que é o Robin Hood, né, que são medidas Robin Hood, que o pessoal lá da Câmara, os deputados, apelidaram, que é para tirar dos ricos, para dar para os pobres. Dizem que não é Robin Hood, nem revanche. O que eles estão fazendo é atualizar a tributação, seguindo outros países da OCDE, dos países mais desenvolvidos, aqui na região também, latinos, Chile. Então, ele tem um debate, o Eneg, que, primeiro, assim, qual é o potencial que essas medidas têm para equilibrar as contas públicas, né, primeiro? Porque você tem as contas que ontem a gente começou a mostrar, né, no Jornal do Banjo, que, somando os fundos exclusivos, que são esses fundos de altas rendas, mais os investimentos de brasileiros fora do Brasil, o Ministério da Fazenda diz que vai arrecadar em torno de 45 bilhões de reais nos próximos três anos. Não parece muita coisa se a gente sabe que só no ano que vem são 170 bilhões o buraco que precisa ser preenchido. Enfim, claro, que tem uma série de outras medidas, a tributação de apostas esportivas, né, na internet, enfim, tem uma mudança do CARF, do Tribunal da Receita Federal, uma mudança também de tributação de imposto de renda da pessoa jurídica com os Estados, enfim, tem uma série de, tem uma lista, né, de medidas que eles estão tentando chegar nesses 170 bi. Agora, o governo, com essa regra fiscal, de qualquer maneira, o que os especialistas estão me dizendo, enquanto eu estava num evento do mercado financeiro aqui em São Paulo, estava o presidente do Banco Central, representante de vários bancos, o que eles estavam dizendo é que eles calculam que não vai chegar nem perto dos 170 bi de arrecadação, e o pessoal está calculando em torno de 100 bi ali, no máximo, foi o que eu ouvi. Então, faltaria aí, pelo menos, em 70 bi nas contas médias ali que eu peguei com os economistas. E o que eles falam é que, primeiro, que está muito focado em arrecadação, né, o governo em nenhum momento fala em cortar gasto. Ele fala que vai equilibrar as contas aumentando a arrecadação. Então, tem essa cobrança de também fazer medidas do lado dos gastos, mesmo que não represente algo tão significativo, como se fala, né, que não é uma coisa rápida e tal, é aquela coisa do exemplo, né, se você precisa reequilibrar as contas, mesmo que você corte um pouquinho do que é possível ali no curto prazo, já passa uma mensagem de boa vontade, né. Então, tem muito, muito debate, viu, Enei, porque, no fundo, ninguém sabe exatamente se esses números são esses mesmos, porque você pode ter, como se fala, questionamentos na justiça, você pode ter uma parte desses valores que eles estão prevendo, que o Congresso já pode mudar, né, que o Lira, o presidente da Câmara, já falou que as alíquotas estão muito altas, que eles vão mexer nas alíquotas dos impostos, desses fundos exclusivos, dos investimentos fora do Brasil. Então, no fundo, a gente não sabe o que o Congresso vai aprovar também, e você fica hoje num sentimento, o próprio Campos Neto ontem falou muitas vezes, lá na plateia dos investidores, que o mundo hoje, depois da pandemia, houve ali uma aceitação de desequilíbrio das contas públicas, mas que agora, nesse momento, ele reporçou isso, há já uma tensão maior em relação ao que os países estão fazendo para poder reduzir o endividamento. Então, ele acha que os olhares para o Brasil vão estar mais atentos e que isso, de novo, ele reforçou que é importante para que os juros continuem caindo no Brasil. Então, você vê que a gente está num momento onde você tem um avanço, que é o governo ter uma regra fiscal, ter se comprometido com uma regra, isso é bom, mas é uma regra insuficiente pelo que os números mostram até agora para estabilizar a dívida nos próximos anos. Agora, Juliana, eu acho muito interessante a gente ver que o discurso do governo, nós estamos aproximando a nossa realidade tributária dos países mais avançados do mundo, mas a gente não aproxima a nossa realidade estatal, a estrutura estatal dos países mais avançados do mundo. Qual país mais avançado do mundo tem o Ministério da Micro e Pequena Empresa? Qual país mais avançado do mundo tem 37 ministérios? Qual país mais avançado do mundo tem essa estrutura assombrosa de gastos do Estado? Qual país mais avançado do mundo tem o Congresso custando o que custa o Congresso brasileiro, o Judiciário custando o que custa o Judiciário brasileiro? Então, qual país mais avançado do mundo tem um desembargador que ganha 200 pau por mês, 300 pau por mês, e essa estrutura enlouquecida do Estado brasileiro? Então, é um discurso, Juliana, que é Robin Hood, sim, e, mas no fundo, é aquela loucura de você tomar dinheiro das pessoas, remunerar mal as pessoas, porque o dinheiro do FGTS é uma remuneração inominável, para você poder lastrear programas que são discutíveis, para você poder lastrear o fundo do BNDES, para você decidir quem é que vai receber dinheiro privilegiado do Estado. Então, tem uma distorção conceitual aí. Então, eles param a frase na primeira parte, estamos nos aproximando dos países mais avançados do mundo, mas só num ponto, se é que estão, né? Exatamente, é isso, né? Não dá para ser uma via de mão única, né? Você tem que pedir, mas você tem que fazer também a sua parte. Então, essa é a principal crítica. Ontem, um grande especialista lá em contas públicas, do Eneg, lá no evento, ele me falou que, para o governo entregar, hoje, o equilíbrio que ele está prometendo das contas públicas, receitas e despesas no ano que vem, ele promete zerar, né? Ter déficit zero, o governo. E ele disse que, primeiro que ele está calculando em torno de 100 bilhões de arrecadação, né? Então, faltaria 70, mais ou menos. E ele disse que a única coisa que pode acontecer, para surpreender para cima, é a economia crescer muito mais do que a gente está vendo aí nas projeções, que é 1,3, 1,5 no máximo de crescimento do PIB, né? E ele falou que só se a economia crescesse 2,5, que são as projeções do governo, por ano que vem, as projeções mais otimistas. É verdade que a economia vem surpreendendo para melhor, né? Então, o governo fica contando, na verdade, com a sorte, assim. Se o PIB crescer 2,5, se todas as medidas que eles estão querendo aprovar no Congresso forem aprovadas dentro das alíquotas que eles estão prevendo, é tudo muito simples, né? E aí a gente gera, realmente, um clima de... Está todo mundo assim. Eu perguntei para muita gente ontem, viu, Eneg? Muito empresário. E aí, o que você está achando? Ah, não sei. Vamos ver. Está difícil. Não sei, não. Mas, enfim, vai que dá certo. Mas, assim, os números que eu tenho, por enquanto, eu não mostro que vai dar, não. Então, assim, ninguém estava confiante ali nessa estratégia, né? Mas, enfim, vamos acompanhar, né? É a tal história, né? Eu passei a minha vida fazendo dieta. E eu conheço um monte de gente que fica sempre falando, mas eu não como tanto assim, né? Mas eu não como tanto assim. O Estado brasileiro, eu não gasto tanto assim. Eu não gasto tanto assim. Não é como... Não existe. Não existe excesso de peso sem excesso de ingestão de caloria. E não existe Estado, como o Estado brasileiro, sem despesa que não possa ser cortada, né? Então, os caras não cortam um real. Eles não cortam um real. É o que você estava falando. Não olham para a própria... Não é cortar na carne. Porque o Estado brasileiro, para poder cortar na carne, Juliana, tem muita gordura antes para poder cortar. Não é na carne, né? Eles não cortam. Aí eles vêm buscar quem come carne. Olha, vou te falar. Esse negócio está muito maluco. Juliana Rosa, Economia com você. Te vejo hoje à noite, Juliana. Claro, claro. Hoje é dia de quê? De bolo, salvezinho. Mas, Fábio França, eu preciso te falar, bicho. A Juliana entrou num estágio em que ela só comparece ao Jornal da Band Se ela souber que tem boia, bicho. Se tiver comida. Olha o que é o condicionamento humano. Se ela souber. É porque a Juliana faz economia, entendeu? Ela economiza no almoço e no jantar. E aí ela... Para degustar o salgadinho. Não é isso, Ju? E não pode engordar. Então, você pode comer tipo um quib. Controlar da ingestão de calorias. Antes de liberar a Juliana, que quase não faz nada, né? Ô, Fábio, outro dia eu de vez em quando compro umas brincadeiras, uns salgadinhos, negócios e tal, tanto na rádio quanto na TV. Às vezes eu faço isso. Aí outro dia eu resolvi comprar pão e manteiga. Porque me deu aquela vontade de, no meio da tarde, comer pão e manteiga. Então eu comprei pão e manteiga para a redação. Você acredita, Juliana Rosa, você acredita que um auto-executivo do Grupo Bandeirantes, eu não vou falar em nomes, falou assim, que absurdo, caindo o nível da... Pão e manteiga, tem coisa melhor, Fábio? Tem coisa melhor do que um pãozinho com uma manteiga no meio da tarde? Mas você deveria ter comprado uma chapinha também, né? Para ver se você quer fazer. Débora, me ajuda, Débora. Mortadela, gente. E bisnaguinha para o Fábio. Ah, para o Fábio é bisnaguinha. O Fábio prefere bisnaguinha. Você sabe, né, Juliana, o Fábio é o rei da bisnaguinha. Ah, é? É uma coisinha. Não, ele fala bisnaguinha, sabe reconhecer olhando de longe. Olha, vai ser difícil te defender, viu? Porque eu não sou fã da manteiga. Se fosse um pão com requeijão, eu te defenderia. Gente, eu estou mal. Esse pão com manteiga não. Eu estou mal, pelo amor de Deus. Vamos nessa, então, Juliana. Obrigado. E a gente volta a falar. Bom, hoje é a noite, te vejo. E amanhã, aqui, sem falta, no Band News no Meio do Dia. Obrigado, Juliana. Beijão. Beijão, tchau.